Salve Sherry, salve HC, salve PA Record, tamo junto. É nóis família. 27 Hearth Beats Baixa meio HC, ele já trouxe o malote. O Sherry tá na contenção e se tiver treta ele puxa a Glock. Nós dominamos a cidade, mostrando qual é a verdade. Os picos ficaram putos que agora o sonho é realidade. Isso nunca foi viagem, tô com a nave na garagem. Pode preparar o banho que hoje a festa é na hidromassagem. Dinheiro não é o problema, temos maior capital. Tô fazendo investimento, cultivando no meu quintal. Chegou a hora da colheita, desde cedo tô colhendo. Quanto mais eu cultivo, mais minha marca só tá crescendo. Já achou meio HC, ele já trouxe o malote. O Sherry tá na contenção e se tiver treta ele puxa a Glock. E se tiver treta ele puxa a Glock. E se tiver treta ele puxa a Glock. Elas só olham pro bolso, estão focadas no D. Mas agora que eu tô na melhora, elas querem sentar e tomar do meu link. Elas só olham pro bolso, estão focadas no D. Mas agora que eu tô na melhora, elas querem sentar e tomar do meu link. Elas querem sentar e tomar do meu link. Elas querem sentar e tomar do meu link.